Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um desodorante caseiro e além disso, compartilhar com você a minha experiência e da minha família. Ano passado eu fui numa nutróloga porque eu queria fazer um acompanhamento de alimentação, das minhas taxas, eis que num determinado momento ela me faz a seguinte pergunta. Silvia, você usa desodorante? Eu na hora dei uma congelada e pensei, meu Deus, será que meu desodorante venceu? Será que ela tá sentindo com cheiro? Mas eu respondi muito sem graça e eu falei, uso, claro, por quê? E ela me explicou por que que ela me fez essa pergunta e aí eu entendi tudo e eu vou explicar também pra você o que é importante saber. Por muitos anos eu usei desodorante antitranspirante e esses tipos, eles possuem sais de alumínio. Esses sais, eles, em contato com a axila, eles se dissolvem, criam como se fosse um gel e esse gel se torna uma barreira que impede que você transpire. Então você fica sequinha, mas esse gel, ele tá ali presente pra não deixar que você sue. Ela me disse que o uso contínuo desse tipo de desodorante pode causar algum tipo de alteração da taxa de alumínio no meu sangue e era por isso, por esse motivo, que ela estava me perguntando se eu usava desodorante. Claro, evidente que eu fui procurar saber sobre alumínio, li várias matérias e uma delas me chamou atenção e diz o seguinte. Altas taxas de alumínio no sangue podem provocar anemia, problema nos ossos, perda de memória, além de afetar o sistema nervoso e, em caso mais grave, pode causar até a morte. Todas essas informações que eu pesquisei, eu vou deixar no box de informações aqui embaixo, os links das matérias. Foi onde eu peguei todas essas informações. Então eu não sou médica, mas eu tive que me basear em alguma coisa. Então, vou deixar aqui embaixo. Você ficou curiosa? Vai lá, lê também, tire as suas conclusões. E já que eu estava sabendo sobre essa informação do alumínio no desodorante, resolvi pesquisar um desodorante caseiro. Além disso, eu tenho um adolescente que está com os hormônios assim, em total ebulição. E aí chega aquele momento em que o desodorante é importante o uso. Pensei, isso com certeza vai ser algo que eu vou fazer não só para mim, mas para a minha família também. Bom, fiz a maior caça na internet e encontrei uma receita da Bela Gil que eu resolvi fazer. E resolvi mostrar aqui como que é simples e fácil de fazer. Depois eu vou te contar qual foi a minha experiência, se realmente funciona, se vale a pena ou não. Mas antes de mostrar como que eu fiz esse desodorante caseiro, aproveita agora e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrita. Ative as notificações, clica aí no sininho para você saber. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificada. E se gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo para ajudar aqui no canal. Vou te apresentar agora os produtos que a gente usa para fazer esse desodorante caseiro. Considere aí o leite de magnésia. Esse frasco possui 120 ml e aí você vai utilizar a parte dele. Utilize também um óleo essencial. E eu escolhi o óleo de melaleuca porque ele tem um poder antisséptico. Então realmente faz toda a diferença na hora de escolher o seu óleo essencial. Reserve também uma quantidade de água filtrada, limpa, para que você possa misturar a esses outros dois ingredientes. Um frasco vazio, limpo, que tenha um aplicador em spray, para que você possa fazer a misturinha diretamente no frasco do desodorante caseiro. Esse meu frasco, ele deve ter em torno de 100 ml. E ele vai ser a base para fazer a mistura. É de acordo com o frasco que você vai fazer a medida dos ingredientes. Considere que o frasco precisa ser preenchido com leite de magnésia na quantidade de 2 terços do frasco. Não precisa ser nada muito exato, mas considere que o leite de magnésia vai ser essa quantidade. Então antes de colocar no frasco, não esqueça de agitar bem o leite de magnésia, para ele se misturar, se diluir bem e não ficar tão grosso. Quando você colocar no frasco, considere 2 terços e logo em seguida pingue o óleo essencial. Para um frasco que é mais ou menos em torno de 100 ml, esse que eu estou usando, você pode pingar 10 gotas de óleo essencial. Se o seu frasco for um pouco maior que essa quantidade, faça a proporção das gotas. Logo após pingar as gotas do óleo essencial, você pode agitar para poder misturar o óleo essencial no leite de magnésia para fazer a sua primeira diluição. Depois disso, você pega a água e complementa o frasco. Então colocou a água, fechou o frasco e agitou bem a mistura para que ela fique totalmente homogênea. Bom, você viu que fazer o desodorante é mole, não tem mistério nenhum. Agora eu vou compartilhar contigo o que eu achei no uso durante 4 meses. Eu fiz esse desodorante no dia 11 de janeiro desse ano de 2020 e já se passaram mais de 4 meses, porque hoje é dia 20 de maio de 2020. Olá, eu sou a Silvia do Futuro e vim aqui explicar algumas informações que não foram ditas nesse vídeo que foi gravado em 2020, em plena pandemia. Ao longo do vídeo, eu vou entrar e vou trazer algumas informações atualizadas. Fique atenta. Vamos a alguns pontos positivos. Top da lista, eu diria que é um desodorante caseiro com produtos naturais. Então, para mim, já é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é que ele é eficiente. Eu fiz o seguinte sacrifício. Eu deixei ficar ao natural. Eu fui e dei um jato. Olha, foi só o tempo de secar. Secou, acabou. Não tinha mais cheiro nenhum. Para os adolescentes que têm um odor muito mais acentuado, funcionou também. Eu sempre falo para o meu filho, tomou banho, coloca um jatinho em cada axila para você já ficar protegido o dia inteiro. Bom, aí a gente tem que fazer o custo-benefício para você saber que também é um ponto positivo e que vale a pena. Mas a conta é muito simples. Um frasco de leite de magnésia vem 120 ml. Eu paguei 15 reais. E esse frasco dá para usar duas vezes. O óleo essencial é o mais caro aí dessa brincadeira. Mas calma aí. Ele vem com 10 ml. E eu paguei 41 reais numa loja aqui na Tijuca chamada Mundo Verde. 1 ml de óleo essencial equivale a 22 gotas. Se um frasco tem 10 ml, então eu tenho 220 gotas. Como eu uso 10 gotas desse óleo para fazer um desodorante, eu vou conseguir fazer com esse frasquinho que paguei 41 reais. Eu vou conseguir fazer 22 desodorantes. E se eu pegar 22 desodorantes e dividir pelos 41, eu vou ter 1 real e 86. Como eu falei, em um frasco de leite de magnésia, eu uso metade. Então, se ele custa 15 reais, na verdade, eu gastei 7,50. As 10 gotas custam 1,86. Então, esse desodorante saiu por 9,36. Para um desodorante que os três estão usando, que dura mais de quatro meses, pagar 9,36, eu acho que vale a pena, não é não? E o último ponto positivo é, com certeza, o rendimento. Eu consegui estar ainda, não tenho um dedo ainda do produto, vai durar, acredito, que mais um mês. Mas nem tudo nessa vida é perfeito. E aí, vamos aos pontos negativos desse desodorante caseiro. Bom, eu já disse que eu utilizei, eu e meu filho, a gente utilizou full time durante esses meses todos, desde janeiro. mas o meu marido não usou o tempo todo, porque ele deixa o molhado. O leite de magnésia, ele realmente não tem esse poder de secagem, como um desodorante em spray. Uma técnica que a gente usa, e que a gente descobriu ao longo do tempo, é, veste a roupa, e depois dá o jatinho no braço. Se você der o jatinho, e vestir a blusa, vai dar aquela manchinha branca das roupas. Um ponto negativo é pra quem tem uma sudorese alta. Eu não tenho muito suor nas axilas. Mas quem tem, acredito que isso possa ser um... dá um certo problema. Esse desodorante caseiro, ele não vai te impedir de suar, ele vai eliminar o odor. Fique atenta a esse detalhe. Um terceiro ponto, que eu acho que é negativo, mas é compreensível, é que o aumento do odor nas axilas vai ser notado. De certo ponto, ele é compreensível, porque eu entendo que o meu corpo agora, ele não sofre nenhuma alteração, pra não produzir esse odor. Ele não produz, porque eu utilizo o desodorante caseiro. Mas o momento que eu não utilizo, o meu corpo, a minha axila, ela produz o seu odor natural. A Silvia do Futuro, quer te dizer, que os vidrinhos já foram trocados, e é esse aí, um dos pontos negativos, que eu gostaria de compartilhar com você. O produto, ele precisa, antes de ser usado, você precisa sacudir. Se você não sacudir, esquecer, ele meio que se divide um pouquinho. Então, quando ele dá aquela divididinha, a parte de baixo fica meio grossa. E aí, se você não sacudir direito, pra ele dar aquela diluída, ou então, esquecer de tampar, que às vezes, né, a gente esquece de botar a tampinha, ele seca na parte do spray. Vai dar uma entupida, vai ter que deixar de molho, eu costumo lavar com água morna, pego uma escovinha de dente, lavo nesse biquinho aqui, e vou tentando manter. Mas, ao longo do tempo, eu vejo necessidade de trocar essa válvula. E, afinal de contas, você vai me perguntar, Silvia, você vai ou não vai utilizar esse desodorante caseiro? A Silvia do Futuro te diz que estamos aqui, ó, firme e fortes, usando os desodorantes. Esses aqui, olha, nem lembro mais o número, acaba, e eu vou colocando mais, e vai acabando, eu vou fazendo mais. Então, sim, utilizamos o desodorante caseiro até hoje, já vamos pra um ano e nove meses, e, inclusive, compra até o leite de magnésia, num frasco maior, pra poder render mais, e ser, ficar mais em conta. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não deixe de curtir aqui, e de se inscrever no canal. Então é isso, um grande beijo pra você, e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho